Então, como ficou agora, rapaziada? Vamos disputar as finais, rapaziada. O Batata começou a gravar aí, foi o nosso primeiro relo, foi o da final, tá bom? Aí ficou aquela parte que eu falei pra vocês, que ficariam quatro duplas, tá bom? Pra decidir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? O zelo que vocês vão ver no vídeo a seguir é os zelos das finais, beleza? Tamo junto e acompanha aí, rapaziada. É nóis. Aí, rapaziada, vai começar, ó, Iaguinho e Alex na final. Os dois, ó, de girinha roxa aí, juntos os dois ali, ó. É a final, hein? Pra decidir o primeiro, segundo e quarto. É por vitória. Vamos ver como é que vai ser as duas giras roxas aqui do Iago e do Alex. E essas duas raias aqui, é da outra dupla, hein? Vamos ver. Os menores atrapalhando, o belo. É brincadeira. Esses quatro aqui que tá no jogo, ó. Viu? Não, não, eu sei, mas o choque a feira é uma coisa. Não, não, não. Não porque uma chave de três passa a uma. Tem que jogar. Só, só quando é mata-mata, entendeu? Entendeu? Semifinal, de pouca gente, ó, ele tinha quantas... Ele fez, chave, mata-mata. Não, não, não. Passava, passei, certo? Saiu um finalista de cada chave, assim, entendeu? E a seis finalistas de cada chave tinha seis chaves. E a seis finalistas de cada chave tinha quatro chaves e a quatro finalistas, certo? Então, viado, faz tudo. Certo, mas aí é a mata-mata, entendeu? Tipo, pode no três. A dolequinha mais perto, o viado que tá mais longe e as duas raias dos caras aqui nisso. Vamos lá, vai dar o rocão ali. Com uma discussão ali. Eu não sei quem, eu não sei quem. Bota, 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 bota. Não, bota, bota. O mata-mata é melhor de três. Não, mata-mata. Quando eu falo mata-mata, é porque é eu contra você. A gente vai cruzar três vezes. Não, não. Não, não. Três vezes. É a nega. Igual nós crucemos lá, certo? Uau, moleque. Iago levou um, hein? Pena que não focou o bagulho. Iago... Movi. Davou um de cada um contra um, hein? Os caras atrapalhando o bagulho. Ainda ficando bravos. Campeonato, rapaziada. Passou por baixo. Foi pra rodar. Aí, rapaziada. Deu tempo. Agora é X, hein? Agora é X. Pra quem sabe como que é X aí, é um em cima, outro embaixo. Não pode sair do relo. Também debaixo não pode largar a linha, certo? Aí, ó. Tu trouxe a rata. Tu trouxe o patão. Cagou. É o trabalho afrouxado no chão. E agora ficou o X, Iago. Tomando de cinza ali. Bora ver, hein? Ele aqui, ó. E costa. Eu sou meio seco, parça. Rapaziada, não consegui chegar direito, mano. Ó, amigô. O cara ganhou com o outro. É enche, né? O bagulho tá certo. Tá certinho, ele. O Iago por baixo. O Iago por baixo. Agora tá valendo, hein, rapaziada. O X. E o Boriagão. Boa, moleque! Monstro! Boa, moleque! Monstro! Rapaziada Outro relo aí Outro relo da final Essa dupla aqui Essa aqui A culpa dos caras Essas duas raia aqui As duas rosas E a dos caras aqui As duas bandinhas laranjas Encontrar ruim As duas bandinhas laranjas Ela aí Vamos ver Diago e Alex na girinha de novo E os caras estão com as duas bandinhas Duas bandinhas laranjas E a Alex As duas giras roxas O chão Sim E o chão A CIDADE NOVA Levou um Vamos ver ali Boa rapaziada Menino bom Tá para a cara Rapaziada, mais um relo Lequinho e água aí De novo, com a girinha roxa Pela dupla ali Essas duas ranhas roxas Viu? Tá valendo? Valeu então Valeu hein Estou meio cego Não consigo enxergar Não, isso aqui vai Vamos aí Vamos lá O que você acha? . 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 Ficou na linha da xipa Vou parar aqui Rapaziada Voltou aí Tinha pegado na linha da xipa Lá embaixo Voltou o relo de novo O viaguinho tá na ativa E os dois ali ainda tá em pé E o lequinho também tá junto No apoio emocional Tô triste Salve rapaziada Tá aqui Olha o dano do campeonato ali Feio pra caramba Tamo aí Pegar a premiação Rapaziada aí Certo Cadê os pipa mano O campeonato foi aqui ou foi lá Eu falei Quando você conhece esse povo Eu falei é pipeiro É pipeiro Olha 20 20 12 17 Eita Caramba Olha que da hora Aqui Ai mó subidão As pernas pegam como E aí Léo Segura no corrimão aí Que vai rolar Vamos pra trás Aí ó Fazendo a escalada Ele tá puxando Monte Everest Vamos parar no cativeiro Mano Cadê Deixa eu mostrar os guardas Ali Campeonato aula Cadê Olha os guardas Do cativeiro rapaziada Cadê o Hot Varley Ali lá Olha os guardas Do cativeiro Olha os caras Olha os caras Bora Vai lá pegar os bagulhos Rapaziada É o seguinte O cara Ele tava com o carro zoado A gente teve que vir pegar A premiação na casa dele Tá por aqui Vamos filmar ali Tá onde? Na casa do moleque Que não é de cima Vai lá Aí a premiação Hoje tem outro campeonato É? Ah é dupla né Dois pra cada Tô chapando Campeão Segundo Terceiro Cadê o quarto? Não tem Eu acho que não tem premiação Com a quarta não hein Não tinha Eu tinha O cara tá de pilantragem Tem que ver se tem troféu Olha os pipa aí Deixa eu ver se você tá prestando Pipa de quilo Vai carica O bom é que esses pipa aqui Já saem automático Automático Isso aqui ó Filma o branco aqui ó Isso aí é o Tupac Super choque Ah os quartos tá aqui Os meninos aí Olha o tanto de quarto aqui Quarto, sala A banheira Nossa O que você tá gravando aí Não pode falar Abraão né Quarto Achei Achou Boa Vai embora aqui Olha essa bancada Olha essa bancada O quarto só tem um só Tá botando um ano O quarto tava lá no quarto O quarto tava lá no quarto O quarto tava lá no quarto É rapaziada Dá a premiação lá É louco O goiânio tá aqui só de ajudante Vamos falar pirata Puxa a voz aí Gravando já Bom Quarto lugar aí O guilhotino Fazia lá deslocada A igreja oculta A célula Valeu hein Tirou o carlinho O salvário O salvário Não ganhou a toa Não ganhou a toa Não ganhou a toa Mostrou que os caras Que lá também tem pipa E o cara veio grandão Já Não ganhou maior que você Léo Vai meu filho Pra ver o patado Trouxe Aí Aí rapaziada A premiação no quarto lugar Qual que é a premiação pirata? Um ali Dois tubos Mais um Mais um Quarto lugar Dois tubos Sem pipa E duas rabiolas Aí Filhos de garganta Carlinhos Esse chão Pera aí Mas eu desço tudo Eu vou empurrar vocês Na hora Depois que ele vai Falta todo mundo Demorou Deixa eu ir lá embaixo Terceiro lugar Terceiro Minha dois Boa O dinheiro Mas cadê a bar Minha dois Minha dois Pouça aí Vamos ficar na bar Minha 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 Vai pegar as pipa Bahia Não dá a punta Já fudei nós Pelo peixinho Caralho Premiação Quatro linhas Quem solta o peixinho De nada Terceiro Quatro Que nós É difícil Não quero saber Um cone de linha Eu vou levar Quanto Quanto Eu quero soltar 300 200 200 Vou trocar aqui Pirata Está repetindo Quatro Rabiola Cinco Ó Pega as suas boas Rosinha Tem que pegar os pipa Pega o pipa Pipa não só tem rabiola Não Só gira Cadê seus quatro tubos A não ser Quero saber Um tubo Eu morrei mal Quero não Vambar pipão Mas como já era pra mim Cara Ah não Desculpa Eu sou mesmo Eu estou andando Como fazer Você é extrábico Você é extrábico Bahia Você acabou Minha vida Você acabou Estou vendo Está olhando A seada do cara Mas lá Tirando o relo Você é extrábico Você não solta isso Diego Não Vendo Pô Ai sim Dinheiro Para comprar Eu fio Vamos Vai estar lá No porta Mala Porta Mala Porta Mala No motor Ouro, por cento. Ali é aquele aí. É aquele aí. Ei, ei. Aquele aí não põe a porta, a porta. Lindinho. Não sei só que tem mais ouro. Não, mas é assim mesmo. Essa luz tem que ter um pouco de risco. Ah, ele é aquele aí. Vai lá. Vai aqui, vai. Vira, não, gira, não, gira. Vai aqui. Vira, não, gira. É, entrou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Bora, bora. Ah, dá um beijinho aí, irmão, né? Por aí você não serve um malandro. Vou ver o boneco. Ficou lá esse dedo aí, irmão. Se no carimbo não tem... Se no carimbo não tem um dedo, mano. Esse dedinho tá desencado. Isso é louco, mano. Esse dedinho tá desenhando muito. Esse dedinho tá desenhando muito. No carimbo do cara, mano. Não, não, tô deficiente, irmão. Pôs esse carimbo. Aí ele te enregando o recorte, hein, cara. Não, cara, Deus vai dar o carimbo, hein. Tá, desculpa. Ah, as faixinhas é minha, irmão. Pé de faixinha. Pô, voltou folha nesse dedinho, mano. Tá com isso? Vai ficar bonitão. Vou usar aquela coisa pra você parar ali, irmão. Imagina se... Ixi, não saiu muito, usa pé. Para, é quase assim. É só a primeira, né, irmão. Fica assim. É só pra enganar, né, cara. Só pra enganar a atenção, né? Olha lá, olha o resto lá das faixinhas ali, tá? Iago, você não trouxe a água, você não trouxe a água. Não, mas tem coisa, não é isso. A nossa não terminou, mano. Você não vai no caso? Você não vai no caso? Sete. Você não vai no caso? Eu tenho rabiola de carbono aí, já, tá? Já vou vender tudo. Tem umas quatro em casa, vai dar dez pertinho. Sete. Oito. Oito. Quase cem. Do cem. Quase só a resposta. Puta, a nossa não vai ter que encapar ainda, Léo. Caralho, mano. Nada, pô. Pega a cola aqui, Léo. Matar. Pião aí. Nossa, pipa dos caras. Nossa, sorriso amarelo. Primeira vez que um cara diferente ganha um campeonato. Nossa, senhora da puta. Não posso falar nada, o cara veio do México e Nhoi aí, ó. Com nós aí, vai, 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 vai. Eu levo lá mais tarde, Bahia. Olha o artista. O cara tá aqui, dois anos pra acabar o campeonato. Não encapou os pipa. Mentira, encapou os pipa. É isso, rapaziada, é nóis. A gente joga? A gente joga? A gente joga? A gente joga.